Davi líder, o pódio do Davi lá feliz Aí a câmera deve estar bem lá na cozinha Aí no Twitter a galera, meu pódio, meu top 3 E a gente aqui, ó Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca A chata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Dedeça todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Eu não acredito que eu vou perder o prêmio em 8u Perder o terceiro lugar Perder a chance de ganhar 3 milhões 200 mil 50 mil Porque a gente deu o prêmio para os outros Porque a gente é burra A gente não pode falar isso para eles Não acredito que a gente sei não A gente não pode falar isso para eles Porque a burra foi na mesma Eles não tem a culpa Exato Eles estão inteligentíssimos Estão fazendo o jogo deles Eu e tu que ficam fazendo a minha pudeira Então a gente é a gente A gente é muito pior rolando Porque chegar até aqui Para perder o jocadice Faltando 9 dias A gente ajudou o casal a se formar E o casal vai ter força E a gente vai se f*** Ai Jesus Eu, tu e Davi, Lucas e Giovanna assim ó Sem poder aproveitar a pista Porque o tu e só vai se ver Como é que meu Deus está me agredindo Justo mais impotativa Eva Eva, venenosa Eva, venenosa 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 Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa